Cheguei chegando, escuta o som, é o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega Eu só quero saber quem trouxe essa mina pro baile Eu só quero saber quem trouxe essa mina pro baile Sá, no meu bonde faz a posição de ataque Sá, no meu bonde faz a posição de ataque Olha eu vou te dar-lhe um papo, escute o que eu vou te dizer Eles tem a condução, traz ela pra nós comer Camarote reservado, elas curtem e depois sonham Porque eles que banca, é nóis que come Eles que beija, é nóis que come Eles que banca, é nóis que come É nóis que come Paralho, maneca, barulho doitão Vem seu Francisco, só de música, mas buga show, né? Que reggae chegando, escuta o som É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Eu só quero saber quem trouxe essa mina pro baile Eu só quero saber quem trouxe essa mina pro baile Sá, no meu bonde faz a posição de ataque Sá, no meu bonde faz a posição de ataque Olha eu vou te dar-lhe um papo, escute o que eu vou te dizer Eles tem a condução, traz ela pra nós comer Camarote reservado, elas curtem e depois sonham Porque eles que banca, é nóis que come Eles que beija, é nóis que come Eles que banca, é nóis que come É nóis que come Eu só quero saber quem trouxe essa mina pro baile